Olá, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje, sim, é mais um vídeo de comprinhas, não me matem! Eu prometo que o próximo que sair não vai ser de comprinhas, né, gente? Se você gosta desse tipo de vídeo e você quer saber as comprinhas que eu fiz, que eu fui em duas lojas de departamento, que é a C&A e a Renner, e quer saber as promoções e os preços incríveis que eu encontrei lá, já clica aqui no botão de like pra mim. E caso você não seja um inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Então agora, bora pras comprinhas! Eu vou começar então pela loja Renner, que foi a primeira loja que eu fui e que eu fiz menos compras. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei foi essa carteira aqui, que eu tava precisando muito de uma carteira. Eu tentei procurar ela no Brás, mas desse modelo que eu queria, assim, não tinha. Eu acabei de ver que ela tem uma divisão só aqui, no caso aqui, tem dois ladinhos. E ela é bem compacta, é mais pra colocar só cartão e documentos mesmo, porque eu não carrego muito dinheiro, então é só cartão e documentos mesmo que eu precisava. E é fácil pra te pegar e colocar dentro da bolsa. Ela vem com essa alcinha aqui também, se caso tu queira usar só ela, assim, no braço. Fica prático também. E sem falar que ela é bem bonita, né, gente? Ela tem esse detalhe aqui dourado do zíper. Bem bonito, um zíper, assim, mais grossinho, né? Eu achei bem bonito. E aqui tem escrito satinato. E nessa carteira eu paguei 29, tá aqui a notinha, 29,90. Sim, não foi um preço, assim, um achado, uma maravilha, mas é o preço, assim, de uma carteira boa e que, se ela me durar por uns 3 anos, 5 anos, já compensa muito valor. Agora vamos para as compras de roupas. Essa blusa aqui, ela não tava na promoção, mas eu achei o preço dela muito barato. É uma blusa toda de lã. Olha. Uma blusa toda de lãzinha. Tem a gola. É uma blusa de gola aqui, ó. E ela tem esse detalhe aqui do lado, ó, onde ela fica um pouquinho mais comprida atrás do que na frente. Ela tem esse corte aqui, V, aqui na lateral. E o material dela é muito gostoso. Não sei dizer que material que é, mas é uma blusinha muito gostosa. Esse daqui eu paguei 39,90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tá ainda com a etiqueta. Assim. 30, opa. 39,90. Agora que eu vi que ela é tamanho GG, gente, mas ela é um GG bem pequeno, assim. Não ficou, assim, muito comprido em mim, então... Não vão pelo numeração, sabe? Sempre tem que experimentar no corpo. E eu gosto sim de roupa, mas folgadinha. Então, outra coisa que eu achei lá. E essa sim, tava na promoção. Essa daqui, ó. É o casaco. Aqui eu paguei 59,90 nesse casaco. Ele é um casaco masculino. Em masculino. Ele é no tamanho PP, por isso... Eu peguei o tamanho PP, porque ele é masculino, né? Pra ele ficar mais justinho. Mas, mesmo assim, ele ficou comprido. Mas, olha, gente. Essa cor é linda. Linda, linda. Eu não tinha nada dessa cor aqui. E ela tem uma estampa, assim, bem diferentona. Esse casaco, quem achou pra mim foi o Miguel. E eu adorei, adorei essa cor. Achei essa cor muito bonita. E ele também é super confortável. E eu gosto, assim, de casaco de moletom mais soltinho. Porque aqui, no sul, é muito frio. Então, a gente quer colocar um casaco de moletom. Quer colocar uma blusa por baixo. Talvez umas duas, três. Dependendo do frio. E a gente não quer se sentir aqueles robozinhos, assim, né? Não conseguir se mexer. E esse daqui, não. Posso colocar uma blusa por baixo, que vai ficar super tranquilo pra mim me mexer. E eu gostei bastante dele. Próxima compra que eu me apaixonei. Essa blusa aqui é o meu xodó. Não, gente. Sério. Olha essa blusa aqui. Você tem condição essa blusa? Gente, não tem condição essa blusa. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda essa blusa. Ela tem esse ombrinho aqui, ó. Bufante, ó. Aqui o ombrinho bufante. Tem aqui esse detalhe de babadinho aqui do lado. Eu não tenho nada parecido com essa cor aqui. Olha, olha. Perfeita. Ela tem essa manguinha aqui, que vai um pouquinho mais do cotovelo. Muito linda. Eu me senti muito, muito linda com essa blusa aqui. E olha, gente. Se a favor, eu paguei apenas, apenas R$19,90 nessa blusa. E eu... Vocês estão vendo, né? Eu tô tentando fugir um pouquinho do preto e do branco. E aí, tô partindo por umas coisas mais coloridas. E eu amei essa cor. Sério mesmo. Gostei bastante. Isso é muito linda. Bom, meus modos, Renner, era isso. Agora vamos para as blusas. Sei lá. Mostrar a primeira peça para vocês que eu comprei, que eu me apaixonei. Na verdade, eu tinha pegado para uma amiga minha, para ela experimentar. E ela acabou não gostando muito do corpo dela. E eu disse, ah, quer saber? Deixa eu experimentar. Então, peguei, experimentei. E, gente, parece que a calça foi feita para mim. Sério. Eu me apaixonei. Olha. Mas ela é uma calça mom jeans. Tem detalhezinha aqui na barra, é costurado, ó. Não dá para abrir. Mas ela é linda, linda, linda. Olha. Olha atrás. É linda, gente. Tem esse cintinho aqui, ó. Ele tem uns rasgadinhos, mas esse rasgadinho, ele fica por cima do bolso. Então, não aparece, assim, a pele, sabe? Então, aqui também ele não tem nenhum rasgado. E essa daqui, eu paguei... Eu tirei a etiqueta dela, mas eu paguei R$89,90 nessa calça. Ela não estava em promoção, mas eu achei o preço muito, muito bom dela mesmo. Porque R$89,90 numa calça que... Gente, o jeans dela, assim, não é um jeans que estica, não tem stretch, né? No jeans. Mas ela é um jeans grosso e vai durar por muito, muitos anos. A próxima peça que eu comprei foi essa calça aqui que eu achei muito, muito, muito boa. O valor dela é muito bom. É uma calça de moletom. Ela tem um bolsinho aqui do lado, olha. Aqui. Ela tem aquele pulso, sabe? Embaixo aqui, no pezinho. E atrás ela é lisa, não tem bolso. Mas eu achei muito, muito linda. E olha, gente, quanto que eu paguei nela. Apenas... R$39,90. Gente, sério, R$39,90 numa calça de moletom. Ela estava por R$69,99. Eu paguei R$39,99. Muito barato. Ela não tem aquele... Aquela lazinha por dentro, sabe? Não é daquele modelo lá. Mas eu achei que super valeu a pena ela, porque ela é fresquinha, ela é gostosa de ficar em casa. E como vocês sabem, eu trabalho em casa. Então não tenho necessidade de estar usando calça jeans todos os dias em casa. Quem me conhece sabe que eu só uso calça jeans. Pra sair realmente em casa eu não uso, porque não é confortável. Então eu gosto sempre de estar confortável em casa. Outra peça... Tô botando todas as peças de baixo que eu comprei agora. Depois eu mostro as peças de cima. Eu comprei esse... Esse shortinho aqui, ó. Ele é todo pretinho e tem essa... Essa cordinha aqui, ó. Que é bem estilo verão, praia, sabe? Ela não tem nenhum zíper, não tem nenhum botão. Ela é toda lisa e só tem um elástico. Aqui atrás, ó. Na frente ela não tem elástico. E eu amei, amei de verdade essa bermuda. Vou mostrar agora o preço que eu paguei pra vocês. Ela tava de R$89,99. Eu paguei apenas R$29,99 nessa bermuda. Gente, fala sério, quando é que eu ia encontrar? Essa daqui é uma bermuda de um tecido, assim, uma malha muito gostosa. Ela é muito fresquinha. E eu peguei esse tamanho aqui que fica maior. Diz aqui tamanho 42, mas eu acho que ela deve ser um tamanho 40, assim, porque a confecção é meio pequena. E fica super soltinha, sabe? Eu gosto, assim, de pegar umas coisas também que são um pouquinho maiores pra deixar um pouco soltinho. Porque se eu uso uma coisa mais coladinha em cima, eu gosto de estar uma coisa mais soltinha embaixo. Se eu uso uma calça colada jeans embaixo, eu uso uma blusa mais soltinha em cima. Eu acho que, assim, conversa melhor, sabe? Não fica todo aquele padrão todo colado, toda soltona, largona, sabe? Eu acho que, assim, conversa e fica legal. Outra coisa que eu comprei, que eu sou muito bonita. Essa aqui não tem muito mistério. É uma blusa normal, assim. Mas eu acho tão linda, gente. A blusa com um ombrinho de fora. Olha. Nossa, essa daqui tem um ombrinho de fora. Eu acho tão linda, gente. E essa daqui, ó, ela é bem compridinha. Ela é soltinha. Atrás, ela é mais comprida do que na frente. E eu gosto muito desse tipo de blusa. E essa daqui tava de R$39,99 por apenas R$29,99. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Aí, ó. Tem a escritinha que é um veludinho. E ela também, bem gostosa pra usar no verão. Que agora tá fazendo uns calor muito forte aqui. E dá pra usar certeza. E eu, com certeza, vou usar muito neste verão. Outra peça que eu olhei, me apaixonei. E levei até dois tamanhos no provador. Porque, realmente, eu não queria perder essa blusa. E é um blusão, na verdade. Um blusão de lã. Esse daqui tava de R$139,99 por apenas R$39,99. Gente, é uma maravilhosidade. Essa blusa aqui é muito, muito linda. Chorrem de amor comigo, gente. Ela é muito linda. Ela fica grandona. E é uma malha de lã pesada. Fica pesada, assim. E é muito, muito gostosa, gente. Parece, assim, que tá enrolada numa coberta, gente. Muito boa. Ela tem aqui, ó, um pelinho, assim, sabe, por cima. E olha os detalhes que ela tem aqui, ó. Tem uns detalhes aqui na manga e na frente dela. Uns trabalhados no tricô, sabe? Olha. Atrás dela é lisa. Ó. E só na frente que ela tem esses trabalhados. Mas, gente, eu amei, amei tanto essa blusa. Sério, gente, essa blusa tava lá me esperando pra mim pegar ela. Porque eu amei muito, muito mesmo essa blusa aqui. Nossa, a cor dela me chamou... E eu não sou muito dessas cores, assim, muito vibrantes. Mas quando eu olhei esse daqui, eu amei. A cor dela também super, super amei. Acho que combinou muito comigo. E um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, gente. Essas promoções que eu peguei na Renner. Essas daqui com a etiqueta laranja. Todas elas tinham 20% de desconto quando você passava no caixa pra pagar com o cartão da loja Renner. Então, de R$19,90, tu ganhava mais 20% de desconto. Nem essa daqui também. Ela tá com a etiqueta laranja, ó. R$59,90. Mais 20% de desconto. E como eu não tinha cartão da loja e fiz na hora pra ganhar o desconto, eu ganhei mais 10% de desconto em toda a compra. Então, no caso, essas peças aqui deram 30% de desconto. Essas daqui, no caso, que não tinha a etiqueta laranja, eu ganhei só 10% de desconto nela. Mas essas daqui, eu ganhei 30% de desconto. Então, valeu super, super a pena aproveitar a promoção lá das lojas Renner. Na loja C&A também acabei fazendo o cartãozinho da loja. Mas eu ganhei 10% de desconto no total. Eu não ganhei desconto sobre o desconto, tá? E ganhei 10% de desconto no total de toda a compra, tá bom? Então, essas foram as minhas comprinhas. Não esquece de deixar aqui embaixo qual peça que tu mais gostou. E de me seguir lá no Instagram, que é arroba.viubert. O link tá aqui embaixo do box de informações. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!